Fala aí gente, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trajo com vocês um vídeo de análise ao vídeo do Ei Nerd Onde ele fala aí dos 7 alienígenas mais inúteis de Bender Será que ele aceitou dessa vez? Vamos ver no vídeo de hoje mais essa Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Pô galera, lembrando que isso aqui não é nenhum vídeo querendo atacar o Peter Não, muito pelo contrário, viu? É só uma análise, que nem eu faço com os repos do Aeromático Esse não é o primeiro vídeo que eu faço assim, ah, fazendo análise do vídeo do Ei Nerd Não, eu já fiz um outro, né, que ele fez aí os 9 aliens mais poderosos de Bender Eu fiz um vídeo sobre isso, mas assim como naquele, nesse aqui eu não vou atacar O que ele diz, ah, não sei o que, que ele tá errado e tudo mais Não, cara, faz assim, um complemento ao que ele falou, entendeu? Analisando certos pontos que ele falou no vídeo dele e tudo mais Porque, né, a gente tem que usar aqui os fatos Por causa que o Peter, ele fala assim de Bender no canal dele Só que é mais a opinião dele sobre Bender, entendeu? Agora aqui, vocês sabem, né, a gente usa os fatos que estão na série Essas coisas, você pode usar a sua opinião, pode, mas tem que ser dentro dos fatos Entendeu? Porque contra fatos são argumentos, essas coisas, entendeu? Então, é isso, galera, vamos ser gentis aí nos comentários Vamos começar a briga sem motivo nem nada, viu? Vamos, é tudo paz, eu só quero paz, tá bom? E uma coisa assim que o Peter fala, né, que, ah, eu não considero o que o Derek G. White fala Por causa que ele é um diretor de asso Tá, ele era, né, infelizmente ele fala, sei lá, né Ele era, no caso, né, um diretor de asso, mas mesmo assim, galera A gente pode acreditar no que ele fala Tem credibilidade por causa que ele tava participando do backstory ali das coisas Ele sabe das coisas de Ben 10, entendeu? Claro, ele não tem tanto conhecimento assim sobre, por exemplo, o Ian Ele não conhece a história do Ian nem nada Também dizia umas coisas assim, ah, o Ben 10 mil do clássico é o membro do universo Tem algumas coisas ali que realmente não dá pra defender o Derek Mas outras, por exemplo Ele participa assim, não querendo dizer que ele foi o responsável Não, mas ele tava envolvido ali Como era o backstory do feedback, por exemplo, entendeu? Ele tava por dentro ali Então isso pode induzir a ele saber de outros backstores Então ele tem sim credibilidade pra falar das coisas de Ben 10 O que ele fala, a gente pode sim acreditar E, por exemplo, ele fala de Tawari, um atômico Ah, o Peter não considerou o que o Derek falou sobre o atômico Seu segundo ar mais poderoso Cara, o Derek foi o cara que trouxe a atômica pra o universo Pra ficar onde foi ele que criou, elaborou ali o atômico pra o universo O podrão, o vampiro também foi o Derek que criou ele, entendeu? Então, como é que o cara que criou não tem a credibilidade pra falar do alienígena, tá entendendo? Então, é isso que eu quero deixar claro pra vocês Também, que a gente não deve usar a opinião do Ben como uma verdade absoluta O Ben fala que ele considera o bigotóide um alien inútil Ele falou isso a primeira vez que ele se transformou no episódio do fuga em massa Sabe que também naquele episódio Todo mundo dizia que todos os aliens aliens são inúteis É a playlist dos aliens inúteis Que era o Alcatrota, Pesquedust, Bigotóide e o pior Realmente, todo mundo, até eu, pensava nisso, né? Só que depois, o universo nos mostrou dois aliens desses O Pesquedust e o Bigotóide não são inúteis, né? Cara, o Pesquedust, pelo contrário, é um dos aliens mais poderosos Porque é o poder de deixar as pessoas dormindo Sim, mas através disso, cara, o tanto de leque de possibilidades que o Pesquedust pode fazer, tá entendendo? Tipo, só num sonho, pode controlar o sonho da pessoa Fazer várias coisas, tudo Tem toda a liberdade criativa pra fazer o que ele quiser No mundo dos sonhos ali que ele criou pra manipular a pessoa Cara, pra tu ver como isso é o P, entendeu? E o Bigotóide também demonstrou sua utilidade Eu vou falar disso daqui a pouquinho Mas, assim, a gente dizer que é verdade absoluta O que o Ben fala A gente não vai considerar ainda, entendeu? Por causa que muitos dos aliens, o Ben, ele inutiliza Os aliens realmente poderosos Que o próprio Ineth falou nesse vídeo aí Por exemplo, o anfíbio, né? O Ineth falou, citou o anfíbio Dizendo que ele não sabe que tem muitos poderes, muito apelão E é mesmo, cara, tipo O anfíbio pra lê mentes Ele pode ficar intangível Usar eletricidade E várias outras coisas, entendeu? Mas o Ben inutiliza ele Ele não sabe usar os aliens dele direito Até o atômico Que é o segundo alien mais poderoso Ele pode fazer um sol Aí o Ben vai lá e perde pro Malgax Então a questão é essa O Ben inutiliza aliens poderosas E num paralelo tem aliens assim Que não são tão poderosas Mas ele sabe usar bem Por exemplo, o bala de canhão O bala de canhão O Ben conseguiu usar os poderes dele melhor Que a própria espécie Os pelarotas arboreanos Tiveram seu planeta destruído pelo grano Por causa que não conseguiram derrotar Toda uma espécie Não conseguiu derrotar o bicho O bala de canhão quer só um O Ben transformando ele ali Conseguiu derrotar sozinho Entendeu? Então isso mostra que o Ben Ele sabe usar os aliens Tem uma noção ali como usar Até porque ele é um ser humano E o Manus em Medest Tem a questão da adaptabilidade Então ele conseguiu ali Usar bem os poderes do bala de canhão Mas compensação Em outros aliens Ele não sabe usar bem Então no universo a gente vê isso Que alguns aliens O Ben já manja na hora O que é que ele faz Os outros ele demora um pouquinho Para descobrir Mas lembrando que não é que nem Em UAF Em UAF O Ben recebia as informações Dos aliens Tipo informações básicas Por exemplo O Cromático sabe voar Mas o Ben não sabia disso Mesmo recebendo as informações Dos poderes Só os poderes básicos A questão de voar O Ben não sabia Ele só foi saber Depois que ele viu O sujilito fazendo E o Cromático é um outro exemplo De alienígena Que tem muito potencial Mas pelo Ben não saber usar Ele acabou inutilizando o alien Infelizmente Desses casos Porque o Ben é o cara Que só quer usar a força física Ele quer usar o normal O salário toda hora Toda hora O normal O normal O normal O normal Tá entendendo? Então tu vai confiar Numa opinião De um cara Que só quer usar o mesmo alien Ali e tudo mais E inutiliza os alienígenas dele Então se ele fala Que o bigotóide É um alien inútil Ele não vai levar isso Como verdadeira absoluta Só porque foi o Ben Que falou É a mesma coisa Que a Gwen falou E o Gluton é uma alien ruim Então eu vou acreditar nela Não cara O Gluton é uma alien ruim É a opinião dela Porque ela acha O poder dele um poder ridículo Mas cara O Gluton puro Ele engoliu uma energia Que mais poderosa Que a do Sol E o Turro Engoliu uma esfera Que pesava toneladas Entendeu? Tipo Olha esses feitos Desse alienígena Muito apelão E a Gwen disse Que ele é um alien ruim Um poder ridículo Entendeu? Então essa questão De opinião A gente não leva A alien para dizer Ah não é isso E pronto Não A gente tem que analisar Os fatos Entendeu? Então vamos nessa Vamos lá Falar do bigotóide Bom a gente vê aí Que o Peter Ele usa vários argumentos Para favorecer o Ary Para dizer que Ele tem certos poderes legais E tudo mais Mas outros ele usa contra Para dizer que Dá alguns feitos falhos Do bigotóide Mas assim Dizer que o bigotóide Ia perder facilmente Só levando um soco Foi um impérbulo Da parte do Peter Por causa que tipo O bigotóide Ele tem uma noção ali De combate Corpo a corpo Tá que foi com um bigote Mas mesmo assim Não tem qualquer um ali Que ele conseguir Fazer um combate Corpo a corpo Com um fish trick Entendeu? Então ele tem esse feito Aí né Lutar lá com o bigode E tudo mais Ele levantar um caminhão Com o bigode É muito da hora Ele ter esse feito E fora também Cara Que ele é um dos aliens Que derrotou o Vilgax Isso mesmo Eu sei né O Vilgax Como ele não estava tão vilgax Mas mesmo assim É o Vilgax E o bigotóide Foi um dos aliens Tá Tava bustado Com o scanty Mas o mérito Ainda é do bigotóide Por causa que É o que eu falei Ele tem essa noção De combate Que o pagô com o bigode Entendeu? O bigotóide Realmente ele mostrou O seu valor Mostrou no seu alien Inútil Que nem se achava Lá em Fuga em Massa Porque ele pode Modelar o bigode Para fazer várias coisas Fazer hélice Fazer dois braços Olha que alien Genial Aí você fala Ah beleza Ele tem esse feito de força Mas é com o bigode Cara mas Eu vou te mostrar aqui Um feito de força Sem o bigode Tu vai ver Tá vendo galera O bigode voando E ainda conseguiu carregar O Hulk Com as mãos Com as mãos Ele conseguiu carregar o Hulk Entendeu? Então isso mostra Que o bigode Ele tem uma certa força Não seria tão fácil Assim para derrotar ele Aí você fala também Ah a questão do bigode É só cortar o bigode Não 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 O nosso queridíssimo Derek J. White Ele havia falado Os bigodes do bigode Eles podem se crescer Eles podem se regenerar Rapidamente Isso é bem lógico Se ele pode esticar Os bigodes Porque não faria sentido Ele também regenerar Então não é só assim Não é tão simples Assim derrotar O nosso bigode não Tem vários poderes Bastante interessantes E fora que ele é uma topeira Também Ele pode usar Algum atributo de topeira Para se virar Na hora Ele tem vários poderes Interessantes O negócio é que ele é um alien Simples Aí a gente subestima eles Não Acho que bigode Eu não dou nada Nesse alienígena Mas o que o Ben Usou dele em Omnivest Na série Dá para ver Que ele sim Tem alguns poderes Interessantes É só você saber Usar direito Mostra que ele não É um alienígena inútil Bom Agora vamos para o Gosman Que é bem decepcionante Para mim O Gosman está Como um alienígena inútil Que assim Essa questão do botão Realmente É uma fraqueza ridícula Ele tem que concordar E é só apertar no botão Derrota Mas assim A gente tem que levar em consideração O Omnivest Porque o Omnivest É depois Força alienígena Isso aí acontecia em Força E Supremacia alienígena Por causa que O símbolo do Omnitrix E do Super Omnitrix Ficava no peito E o botão Ficava ali A mocha mesmo Tudo mais Podia arrancar ali O Omnitrix Do peito Do gos Aí tirar O Omnitrix Do usuário Poderia sim fazer isso Mas o Omnivest Ele perde essa fraqueza Por causa que o Omnitrix Agora fica posicionado Em lugar estratégico Aí no caso do Gosman Ele fica no OVNI E assim A questão do botão Nunca foi falada Mas será que o Omnitrix Fica ali Já pra tapar o botão Pra não ter mais esse botão De ligar e desligar o Gosman Assim Nunca foi falado sobre isso Então a gente não pode ter certeza Mas a questão de tirar o Omnitrix Realmente Não tem mais essa fraqueza Em Omnivest E você dizer assim Que o OVNI É uma coisa que Deixava o Gosman Mais vulnerável Não cara Não é se implementar Assim chegar e tacar Um trambolho lá no disco Não O disco tem uma resistência O disco pode ser usado Pra combate Ele fateou o fogo fato Querendo ou não Ele tem um certo teletransporte Por causa que Quando o Gosman Atravessava assim Alguma superfície Por baixo Aí o disco já aparecia Do outro lado Então ele tinha Um certo teletransporte E ele até boostava o Gosman Por causa que Através do disco Que o Gosman Ele podia voar Em altas velocidades Ele tinha esse poder De voar por causa do disco Entendeu? Então o disco Não é uma desvantagem Sim uma vantagem Pro Gosman E a tecnologia do disco Pode até ser uma coisa assim Pra os galvanianos Um brinquedo Como confirmado Pelo Donnie McTuff Mas pros humanos Pra eles chegarem Nesse nível de tecnologia Eles demorariam muito tempo Pra chegar Entendeu? Pra vocês verem aí Como o disco Não é pouca coisa não E nem o próprio Gosman O Ben sabia usar Esse alienígena Mesmo ele não gostando Fica bem claro pra gente Que o Ben não gosta Do Gosman Mas ele sabia usar Lutou lá contra Um magistrado Ele também lutou Contra o exocrânia Mesmo não querendo Ser o Gosman Mas ele sabe usar O alienígena Ele conhece Sabe usar os seus poderes O negócio é porque É o que eu falei O Ben só quer força física Só quer um hormossauro Podendo usar um alienígena Que tem um leque de poderes O próprio Inerte falou Que o Gosman Ele tem vários poderes Pode soltar O Gosman ácida Aí pode mudar a densidade dele Pode voar Pode se moldar Então o Gosman é incrível É incrível Mas ele não é um alien inútil Tinto lugar Escarábula Cara Escarábula é outra alienígena Que eu vejo Que ele é subestimado E assim Vamos corrigir um erro Que o Inerte falou No vídeo dele Que ele disse Que o Escarábula Dispara Gosman Só que aquele alienígena Não é Gosman É plasma Plasma É um negócio Que de certa forma É apelona Tipo Cara O Escarábula Ele consegue absorver Qualquer coisa Ele absorveu Ali o raio de Neurochoque De uma Aerofibiana No caso A Swift E também a radiação De um Pripyatros E um B Que no caso É o Leander Esse poder dele É muito massa Tipo ele ia lá Ficar juntando Mas ele ia girando Mais e ia ficando Maior 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 Uma bola massiva Assim De plasma Ele jogava E explodia Não é pouca coisa Esse poder Aí você fala Ah mas ele tem a fraqueza De que isso pode ser usado Contra ele mesmo É verdade No próprio primeiro episódio Que ele aparece O Kyber faz isso Ele derrota o Escarábula Usando a própria bola De ele contra ele mesmo Mas Mesmo assim É um poder que o Escarábula Tem e ele consegue controlar Ele tem um controle Tipo ele sobe em cima da bola Ele tem uma grande velocidade Ali ele consegue usar Bem direitinho Aquela bola dele Ali entendeu É mais mochado Ele controlando Do que os inimigos Usando esse poder contra ele Entendeu É muito pouca É só essa ocasião mesmo Que mocha Ele tem essa fraqueza É até inquisito Força Você pode achar Ele é um alienígena Fraquinho Mas cara Ele tem efeito de força Ele conseguiu parar A própria bola dele Com as patinhas Assim E também Momentanamente Ele conseguiu assim Tancar uma tetramenda No caso a luma Entendeu Então cara O Escarábula é um alien Que eu achei ele muito legal Entendeu Eu gosto dele sim Eu não acho ele lá Um alienígena Desnecessário Não sei o que De um universo Não cara Eu sempre gostei do Escarábula Ele não merece ser subestimado Eu sei que eu não coloquei No meu vídeo lá Dos aliens Mais subestimados Eu esqueci De colocar o Escarábula Mas realmente é isso Escarábula não é inútil Quarto lugar O Peter falou Do Massa Cinzenta Então vamos lá O Massa Cinzenta É um negócio complicado Que ele falou Da questão Do Massa Cinzenta E do Artropode A inteligência 2 É praticamente a mesma coisa Não Peter Não é assim O Derek confirmou Que o Massa Cinzenta É mais inteligente E a própria série Mesmo se essa confirmação Não precisava Que a própria série Deixa isso bem claro Para nós O Asimuth Ele é mais inteligente Que o Dr. Psicobos Isso é nos mostrado Tá entendendo O Cérebro com o Chacinza Ele tem esse negócio Da arrogância O Artropode diz Eu sou uma inteligente Quase mútu Porque o meu cérebro É maior Ele tem esse negócio Da arrogância Mas o Massa Cinzenta É sim Mais inteligente Que o Artropode O problema No Massa Cinzenta É a questão dele Não ser um alienígena Fulblau Bom, para quem não sabe O que é Fulblau Eu vou explicar aqui Bem rapidinho Não vai tomar 5 minutos do vídeo Não, é bem ligerinho Só uma explicação Por cima É por causa que Todos os alienígenas Do bem Exceto o Fantasmático E o Feedback Mas todos os outros Eles tem uma parcela Do DNA humano do bem Que isso contém A consciência Memória Sinalidade Essas coisas Entendeu Aí no caso do Fulblau Não, no Fulblau Ele é 100% desenvolvido Aí no caso do Massa Cinzenta Por ele não ser Fulblau Isso lasca ele Porque a parcela Do DNA do bem Faz com que ele não entenda O que ele mesmo fala Quando ele está transformado Em Massa Cinzenta Só que no caso Isso é quando o bem Tinha lá seus 10 anos Em um universo Que ele tem 16 Tem mais experiência Aí ali não Ali tipo O bem não entendeu O que a Pixie falava O sistema operacional Do Pato Fofinho A nave do Red parceiro Ele não entendeu Aí virou Massa Cinzenta Ele conseguiu entender Ele salvou o DNA Com o Massa Cinzenta A questão é essa Tipo mesmo Assim no clássico Mesmo o Massa Cinzenta Ele tem vários Feitos falhos Tipo ele não conseguiu Consertar uma condicionada Tudo mais Seria easy Para os galvanianos Mas ele tem sim Essa respeito de inteligência Tipo ele conseguiu Fazer rapidinho Aquela arma lá Para usar contra os isquers Ele também conseguiu Contar quantas jujubas Tinha em questão de segundos Entendeu Mostra assim A sua inteligência No caso Ah ele tinha 10 anos Entendeu Então não contava com a experiência O bem não sabia Estava aprendendo A analisar os seus olhos Entendeu Então não faz você dizer Ah o Massa Cinzenta é inútil Parece que ele foi Captado por um humano normal Ali não precisando Um probleminha Sim cara Mas o bem ainda tinha 10 anos Entendeu Se fosse com 16 Provavelmente isso não aconteceria O bem ia manjar mais De uma cinzenta Essas coisas Entendeu Então a gente tem que analisar No totalitário Mas assim Eu concordo com o Peter Que o Artrópida É um animais viável Pela questão assim Que o Artrópida Ele não tem essa desvantagem Por causa que a personalidade Do Artrópida Prevalece E isso faz com que Ele seja arrogante Por causa que Todos os cérebros O crustaciano São arrogantes Entendeu Então por isso que o Artrópida Ele entende O que ele fala Essas coisas Ele tem A sua eletrocinésia Isso ajuda bastante Numa luta Então numa luta O Artrópida Venceria sim O Artrópida Por causa que Ele é mais viável Ele tem que ir de um milhão Ele consegue se virar Nas situações Pensar muito rápido Nas suas ideias Usar a sua inteligência Para formar várias estratégias Mas o Artrópida Mesmo assim É confirmadamente Mais inteligente A questão é só isso A viabilidade O Artrópida É mais viável Porque tem mais poderes E tudo mais Mas o Artrópida Ele não deixa De ser mais inteligente A questão É que o bem é burro Vamos dizer o lugar O bem é burro Por causa que o Kenny O filho do bem Ele usou o Massacizenta Para desbloquear O controle médico É uma coisa que o bem Não pensou Mas o filho dele pensou Então a parcela Do DNA do Kenny Já permitiu Que o Massacizenta Não, peraí Eu sou inteligente Eu posso mexer aqui No Omnitrix E ligar o controle médico Também temos um feito De morte Na inteligência superior Dos galvanianos Para o cérebro obstaciano É que o psicólogo Não conseguiu ali Consertar o Omnitrix Nem nada O Massacizenta E o cabeça de sapo Eles mexeram bem Bem geral No Omnitrix E consertaram ele na hora Coisa que deixou O Dr. Piscopis Que é um cérebro Chaciano de boca aberta Então é isso, galera Massacizenta Ele é muito inteligente O bem é que não manjava De usar ele No clássico No universo Ele manja mais Porque ele não chegou Ao nível de inteligência Tipo a do Kenny Por exemplo Mas eu não acho Que ele é um alien inútil Agora o pior É o que não tem muito Que defender não Concordar com o Peter Que é esse mesmo Ele é indestrutível Ele tem a vulnerabilidade Tem Mas ele sente dor Então não tem como Ele não tem Outro atributo Ele é só um satipancada Ele é o pior Mas tem uma hora Que consegue ser pior Que ele Vai falar dele daqui a pouco Mas não tem muito O que falar do pior Ele realmente é um alien inútil Eu só não entendi Por que o Peter Colocou o pior Como alien inútil E no vídeo de aliens Mais poderosos dele O pior está em décimo lugar Vai entender Agora o Eden Rapaz O negócio do Eden É complicado O Peter falar dele Que diz Ah o Eden Tem a fraqueza Que se Um clone For morto Aí todos os outros Serão Só que cara E o universo O universo Ele perde essa fraqueza Tem essa informação Lá na wiki Agora vamos aqui Fraquezas do Eden Os clones do Eden Compartilham um link Para acompanhar uns aos outros Um pop up aí Que revela essa informação Aí isso faz com que Se o Eden Ele for ferido Todos os outros Sintam a mesma dor E se o Eden For morto Os outros serão Automaticamente mortos também Negando assim A capacidade de formar Um exército de clones No entanto Isso não é mais verdade No universo Pois cada clone É aparentemente Mais dependente Da dor e da morte Um do outro Entendeu galera Então se a equipe do Eden Tivesse pesquisado Sobre essa parte Eles iam Descartar isso Do vídeo Por causa que Se ele perder Essa fraqueza No universo Então não tem mais problema Tipo Ah no clássico Tinha sim Se acertasse um Os outros iam sentir Mas em universo Acontece literalmente isso O panunciano Ele mata Um dos clones do Eden Mas os outros Ficam de boa Por quê? Porque ele não tem mais Esse link Assim Essas coisas Não É uma multiplicação Assim Do jeito do eco eco Por exemplo O Peter fala também Do eco eco Nesse vídeo Ele fala assim Que o eco eco Seria um animais viável Essas coisas O poder do som E realmente O poder do som dele A multiplicação Torna ele Um alienígena Com um leque de poderes Maior Mas assim Dizer que um alien É inútil Por causa que outro alien Pode fazer a mesma coisa Eu já não concordo Por causa que Ah beleza O Eden tem a multiplicação O eco eco também Mas o eco eco Ele tem um poder sonoro Então esse seria mais útil Sim Mas aí tem o blitzwolf Que é outro alien Que tem um poder sonoro E foi confirmado aí Que o poder sônico Do blitzwolf É mais potente Do que o do eco eco Quer dizer que o eco eco Agora é inútil Por causa disso Então galera Tá entendendo? Então assim No caso do Eden Ele se multiplica Através da fissão binária Ou seja Ele pode se multiplicar Infinitamente Agora o eco eco não O eco eco tem limite De multiplicação No caso que ele usa a energia Para poder se multiplicar Então em termos de multiplicação O Eden tem a multiplicação melhor O universo boostou Ele nessa parte Mas assim Dizer qual o melhor Eco eco ou o Eden Isso aí é uma coisa Que a gente tem que analisar Bem direitinho Aí os fatos Eu posso fazer um remake Do destruição de eles Eco eco versus o Eden E vocês querem que eu faça esse vídeo Deixem aí nos comentários Beleza Mas esses são os fatos aí Esses são os pontos Sobre o nosso querido Baixinho O Eden E em primeiríssimo lugar Temos aí O Alcatruta Que é o que o Aynar Falou mesmo O Alcatruta Ele consegue ser pior Que o pior Cara E ele não tem Ele não tem nada Tipo Ele pode deslizar Sim Mas por exemplo O apressado Chega lá Ele tenta pegar O Alcatruta Não consegue Por causa que é liso Beleza Ele vai lá Corre Pega uma sacola Aí consegue carregar O Alcatruta Entendeu Aí não tem muita coisa No caso assim O Alcatruta Se a gente fosse dizer Ele tem alguma coisa Ele tem uma resistência Maior do que um dos seres humanos Por causa que o apressado Ele cai lá E o Alcatruta Ele cai junto E não acontece nada Ele não sofre Nenhum dano Nem nada Como é que fiz um vídeo Restaurando o Alcatruta Se você não viu Clica aí no caso Fiz com um relógio esquisito Você sabe que um relógio esquisito Amo o Alcatruta Enaltece muito esse Se você quiser ver esse vídeo Vou deixar aí no caso Beleza Mas esse também inquisitar Ele é um alienígena Submarino Mas é o que o Peter falou mesmo O Ben tem outros aires Mais viáveis Que podem ficar embaixo da água Entendeu Então não compensa Usar o Alcatruta Infelizmente tá certo Ele é um alienígena inútil Aí não tem o que negar Assim Eu sei Tem essa questão aí Da parte Da Terra Galáctica Que todas as espécies Sapiens tá no Onitrix Pro usuário que tem na pele Porque esse outro É beleza Não é toda espécie Que vai ser poderosa Vai ser um sapiens celestial Tem as espécies mais fracas Mas se ele for usar No sentido de que o Ben É um herói E ele luta Ele vai usar o Alcatruta Pra quê? É isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da análise do vídeo Do Inet Ficou um vídeo assim Bem extensa Comparado aos meus demais vídeos Espero ter esse claro Para vocês todos os pontos Mais uma vez Não tô criticando o Inet Nem nada É só uma análise Aqui bem direitinho Mas tamo junto aí Se você estiver vendo Esse vídeo aí Seu seu fã Acompanhar seus vídeos De Dragon Ball Da cultura geek Tudo mais E comenta aí galera Quais os próximos vídeos Eu posso trazer aqui Pro canal Então deixa aquele like Se inscreve no canal Seja membro Ativa o sininho Falou E tchau